E nós vamos saber onde é que tá sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Sou capoco chupa roia, irmão de pudim de pica. Irmão, você quer alguma coisa? Quero roia pra chupar. Roia pra chupar e marapo. Isso aqui não é lugar pra espelho sobretudo. Não, 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 não. Não, 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 não. Irmão, não, 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 não. Caboclo sabe tudo. Você está mentindo? Sem vergonha. Eu já sei sua intenção. Quer demoralizar cavalo? Mas não vai conseguir. Por isso vai ter grande castigo. Preste atenção. Vai ter grande castigo. Não vai ter castigo nenhum. Caboclo sabe onde está o dinheiro. Caboclo vai buscar o dinheiro. Pai Jacó não quer que mexa em dinheiro. Então vai você. Não. Não. Pai Jacó não querer mexer dinheiro. Vai buscar dinheiro. Eu não vou buscar. Eu tenho de dar dinheiro. Eu vou buscar saco de dinheiro. Eu não deixa mexer dinheiro. Eu não vai buscar dinheiro agora. Caboclo. Caboclo de Pai Jacó não vai querer buscar dinheiro. Pai Jacó, cala a boca, Pai Jacó. Cala a boca. Vocês sabem que está o dinheiro aí. Pai Jacó não mexer dinheiro. Não querer mexer dinheiro vai ter grande castigo. Caboclo não chupa mais, Rui. Penta, bota, bota, bota. Seu delegado. Prenda esse homem. Como é? Prenda é quem? O que é isso? Seu delegado, esse homem não se vergonha. Ele não está com respeito nenhum. O senhor agora já teve a prova. Vamos embora daqui, isso aqui não está a paiação. Quem vai para a rua agora é você. Calma aí. É de manhã, vou trabalhar.